E como vocês podem ver agora foram chamados Os prováveis top 3 Diogo Montenegro, Kaique de Oliveira e Vinícius Matheus Nessa chamada o Kaique está no centro O Diogo já ficou no centro e o Vini Matheus também Vamos ver como vai ser aqui a troca de colocações dos árbitros De frente Diogo Montenegro e Kaique de Oliveira Já puxou o Diogo para o centro De costas para os árbitros De frente para os árbitros Retorna para a linha Incrível a apresentação dos três Três atletas formidáveis Três atletas formidáveis Três atletas formidáveis Três atletas formidáveis Três atletas formidáveis